E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse vídeo pessoal eu vou trazer o treino do Kylian Mbappé, beleza? O Mbappé carta base galera, que no eFootball 2023 pegava 100 de overall Agora esse aqui pega só 98 no máximo, porém eu fiz dois treinos para esse Kylian Mbappé Um treino focado em ficha né pessoal, uma ficha bem digamos assim condizente com o que apresenta o Mbappé E a ficha focada em overall máximo né, que é 98, beleza? Mbappé é um centroavante com estilo de jogo artilheiro Também pessoal joga de MLD, MLE, ponta esquerda, ponta direita e centroavante Ou seja, um ótimo jogador né pessoal? Custa 450 mil GP, como vocês podem ver ficou assim galera Treino excelente para o Mbappé focado na ficha, beleza? Ficou com 8 no chute, 9 no drible, 5 na destreza, 4 em força nas pernas, 4 em força na bola aérea Ele ficou com talento ofensivo 8,4, controle de bola 90, drible 9,4, condução firme 8,5, finalização 8,8, excelente Curva 80, velocidade e aceleração 92, ambos né, equilíbrio 8,4, resistência 80 O Mbappé pessoal tem finalização acrobática, liderança, controle de cavadinha, corte com virada, toque duplo, chute de primeira, malícia, especialista em pênalti de letra, pedalada simples Esse aqui é o treino focado na ficha, beleza pessoal? Agora o treino focado no overall, esse aqui ó, se vocês quiserem, beleza? Tá aí, 8 no chute, 4 no drible, 10 na destreza, 4 em força nas pernas, 4 em força na bola aérea Ele sobe a aceleração, né, cai um pouco ali o drible e o controle de bola Mas fica um Mbappé mais veloz, né pessoal? Eu diria aí com menos drible, né, com essa up aqui Galera, vocês que estão com a conta aí mediana, iniciante ou até mesmo não tem o Mbappé Eu recomendo demais, galera, contratem pro time de vocês porque vale a pena demais esse aqui o Mbappé, galera Ele é o atacante, na minha opinião, mais vulgado do jogo em termos de fazer coisas impossíveis Galera, às vezes ele passa por dentro do zagueiro, então compensa demais esse aqui o Mbappé, beleza galera? O investimento vale, você deve estar pensando, ah, mas minha conta é iniciante e tal, não vale a pena, eu vou gastar muito de EP Vale, galera, o investimento aqui você vai ter um retorno absurdo, pessoal Então, recomendo demais esse aqui o Mbappé pra vocês aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí